Lei nº 1762 de 14 de novembro de 1986 Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas O Governador do Estado do Amazonas Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa decretou, e eu sanciono a presente lei. TÍTULO I. CAPÍTULO � ÚNICO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado do Amazonas. Parágrafo único. As disposições desta lei, salvo norma legal expressa, não se aplicam aos servidores regidos por legislação especial, Artigo 2º. Para efeito desta lei Inciso 1º. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público Inciso 2º. Cargo é a designação do conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, identificando-se pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Estado. Inciso 3º. Place é o conjunto de cargos de igual denominação, e com atribuições, responsabilidades e padrões de vencimento. Inciso 4º. Série de classes é o conjunto de classes da mesma denominação, dispostas, hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade das atribuições, nível de responsabilidade, e constitui a linha natural de promoção do funcionário. Inciso 5º. Lotação é o número de cargos e funções gratificadas fixado para cada repartição, ou ainda o número de servidores, que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Artigo 3º. Ao funcionário não serão atribuídas responsabilidades ou cometidos serviços alheios aos definidos em lei ou regulamento como típicos do seu cargo, exceto funções gratificadas, comissões ou mandatos em órgãos de deliberação coletiva do Estado, ou de que o Estado participe. Artigo 4º. É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo no desempenho de função transitória de natureza especial, ou na participação em comissões ou grupos de trabalho.